Olá, sejam bem-vindos ao canal Hero. Hoje nós falaremos sobre desengasgamento de criança. Sejam bem-vindos ao canal Hero. Sejam bem-vindos ao canal Hero. Sejam muito bem-vindos ao canal Hero. A obstrução de vias aéreas ocorre por conta do desvio do caminho natural do alimento, entrando nas vias respiratórias, tornando assim esse alimento um corpo estranho. A obstrução de vias aéreas pode ser completa ou incompleta. A obstrução incompleta permite a entrada de ar, mesmo que de forma limitada, esse ar em contato com as cordas vocais fazem com que a vítima emita algum tipo de som. Neste caso, nós não faremos a manobra de desobstrução de vias aéreas que o corpo estranho. Nós estimularemos a vítima a tossir, porque a tosse é um processo natural do corpo para expelir algum tipo de corpo estranho nas vias aéreas. Caso a criança não imita nenhum tipo de som, inicie a manobra imediatamente, porque a tendência é que a vítima entre em inconsciência e, consequentemente, em parada cardiorrespiratória. Se a criança tiver de 0 a 1 ano, coloque em diagonal para baixo, aplique 5 golpes com a parte macia da mão entre os ombros da criança. Vire-a em posição horizontal para você, aplique 5 massagens com os dois dedos. Verifique a cavidade bucal. Caso ela não tenha expelido esse corpo estranho, inicie o processo novamente, até que o mesmo aconteça. Paralelo a isso, peça alguém para acionar o socorro especializado, o 9-2 ou o 9-3. Se a vítima expeliu o corpo estranho e não emitir nenhum tipo de som, permanecer inconsciente, permaneça massageando até a chegada do socorro especializado. Em crianças de 1 a 8 anos, sente-se em um local que te deixe com a cabeça na mesma altura da cabeça da criança. Mantenha-se de lado para que haja sustentação para a manobra. Serre o punho, espalme a outra mão, coloque sobre o punho cerrado. Faça a medição entre o processo chifoide e o umbigo. Essa altura será a altura da chamada boca do estômago. Faça movimentos em J, de baixo para cima. Esse movimento vai estimular a saída do corpo estranho. Caso a vítima entre em consciência, coloque-a numa superfície rígida e inicie a massagem torácica usando somente uma das mãos. Não se esqueça de chamar o socorro especializado. Isso deve ser feito ao mesmo tempo que a manobra está sendo realizada. Permaneça fazendo as compressões numa média de 100 por minuto até a chegada do socorro especializado. Lembre-se, mesmo você fazendo parte da família da vítima, é muito importante que você lembre e execute as manobras de forma correta. As manobras bem executadas certamente resultarão no salvamento dessa vida. Visite o nosso site, acesse as nossas redes sociais. Curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Ele pode salvar uma vida.